Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sanky, como eu disse a vocês uma vez a cada duas semanas, eu estarei trazendo aqui um vídeo sobre psicologia. Neste vídeo nós estaremos estudando uma crença nuclear, ou uma crença central, que a gente chama de crença de desvalor. O que é uma crença central? Uma crença central é uma crença internalizada que as pessoas têm e que geralmente nem elas se dão conta de que elas têm essa crença e essa crença é cristalizada e se formou desde a infância da pessoa e ela foi ficando cada vez mais e mais forte à medida em que a pessoa foi vivendo. E como a gente descobre essa crença? Fazendo perguntas, porque geralmente nem a pessoa mesmo se dá conta de que tem essa crença e por isso é preciso fazer um caminho que vai do pensamento automático que essa pessoa costuma ter diante de certas situações para o que a gente chama de crença intermediária ou regra que está por trás desse pensamento e por fim essa regra nos leva a identificar qual que é a crença central por trás desse pensamento. Então vamos pensar no seguinte, vamos pensar que você é uma pessoa religiosa, você é cristão, evangélico, de exemplo, estou usando o exemplo. E vamos supor que você estava em casa e você teve uma discussão com sua mãe. Depois que você teve essa discussão com sua mãe, você se sentiu extremamente culpada e sentiu um sentimento do tipo, eu sou uma pessoa, uma pecadora, eu não mereço o perdão de Deus, Deus nunca vai me perdoar pelo que eu fiz. E você começa a ter esses pensamentos, Deus não vai me perdoar, Deus não vai perdoar o que eu fiz. E aí você tem um pensamento automático, o pensamento de que Deus não vai te perdoar, de que aquilo que você fez foi muito grave, de que aquilo que você fez foi um grande pecado. E aí a gente pode pensar o que está por trás desse pensamento. Ah, talvez esteja por trás desse pensamento a regra que diz assim, se eu briguei com a minha mãe, isso significa que eu sou uma pessoa imoral, que eu sou um grande pecador, que eu não mereço o perdão de Deus. Percebe, portanto, que existe uma regra por trás do seu pensamento. Isso a gente chama de crença intermediária, é a regra que, se eu brigar com minha mãe, isso vai significar que eu sou uma grande pecadora, que não merece o perdão de Deus. A partir disso, então, nós percebemos que existe uma crença central. Qual que é a crença? Eu sou uma grande pecadora. Eu não mereço o perdão de Deus. Portanto, nós partimos de um pensamento automático, Deus nunca vai me perdoar, para uma regra que está por trás desse pensamento, se eu brigo com minha mãe, isso significa que eu sou uma grande pecadora, que eu sou imerecedora de perdão. Portanto, a gente tem uma crença de que eu não tenho valor, de que eu não tenho valor moral, de que eu sou sem valor, de que eu não tenho merecimentos, de que eu não mereço ser perdoada. Isso a gente chama, então, de crença nuclear, ou de crença central. Nesse caso, essas crenças, elas se formam em nós quando a gente nasce, quando a gente é muito pequeno. Então, suponhamos que, quando você era criança, você, sei lá, respondeu sua mãe, sua mãe pediu para você lavar as louças, ou sua mãe pediu para você fazer alguma coisa, arrumar sua cama, se você era bem criancinha, e você não arrumou a cama, sua mãe chega lá, e ela vai e diz assim para você, nossa, olha que coisa horrível, você não arrumou sua cama, você não merece o meu amor, ou você não tem valor, você é uma pessoa horrível, olha o que você fez. Isso pode ser que a pessoa internalize a crença, então, nossa, eu sou uma pessoa horrível, eu sou uma pessoa sem valor, eu sou uma pessoa imoral, e à medida que a pessoa vai crescendo, tudo o que acontece na vida dela, ela passa a interpretar a partir dessa crença. Não importa o que aconteça, tudo vai ser interpretado como confirmando essa crença. Se uma coisa parece não confirmar a crença, ou a pessoa ignora, ou ela reinterpreta essa situação de modo a confirmar sua crença. Portanto, se a pessoa briga com sua mãe, isso confirma a crença de que ela é imoral, e de que ela não merece o perdão. Por outro lado, se ela tem uma conduta moral, se ela consegue controlar os seus desejos, isso vai fortalecer, ou controlar a sua raiva, isso ainda vai servir para ela como fortalecimento da sua crença de que ela é imoral. Porque ela vai pensar assim, não, se eu tenho que controlar a minha raiva, é porque eu tenho raiva. Se eu sinto raiva, então eu sou imoral. Então ela teve sucesso em controlar a raiva, e mesmo assim interpreta que isso significa que ela é imoral. Não, mas eu poderia ser melhor ainda, eu poderia ser mais perfeita. Eu não sou suficientemente, nunca é suficiente. Então isso a gente chama de crença de desvalor. Não necessariamente ela vai aparecer num contexto religioso, eu dei o exemplo do caso da pessoa que se sente um grande pecador, para pensar apenas como exemplo, mas nós temos essa crença aparecendo de outras formas. Então quais são as crenças de desvalor? Vou dar exemplos. Eu não tenho valor. Então eu sou uma pessoa sem valor. Eu não tenho valor. Outra, eu sou intolerável. Ninguém me tolera. Eu sou mal. Eu sou uma pessoa ruim. Eu sou uma pessoa perversa. Eu sou a pior pessoa do mundo. Eu sou inútil. Eu não sirvo para nada. Eu sou imoral. Eu sou um grande pecador. Eu sou uma pessoa horrível. Eu sou pior do que, talvez... Eu sou a pior pessoa que já pisou na face da terra. Eu sou perigoso. Ah, as pessoas têm que tomar cuidado comigo, porque eu sou perigoso. Eu sou tóxico. Se as pessoas começarem... Eu não... Eu vou dar esse exemplo de eu sou perigoso. É interessante, né? Você pensa numa pessoa, assim, que evita ter amigos, evita fazer vínculos, evita ter pessoas na vida dela, porque ela acha que é uma pessoa perigosa. De que ela acha que ela sempre vai prejudicar os outros. Porque ela tem uma crença de que ela é tóxica. De que ela tem uma crença de que ela é abusiva. De que ela é má. Então, é melhor eu não ter amigos, porque eu sempre vou prejudicar eles. É melhor eu não ter amigos, porque eu sou uma pessoa horrível. E aí, a gente tem, por exemplo, a crença. Eu sou prejudicial. Então, eu sou prejudicial para as pessoas. Eu não posso namorar, porque eu vou ser tóxico no namoro. Eu não posso ter amigos, porque senão eu vou ser tóxico nas amizades. Eu sou ruim. Eu sou uma pessoa ruim. Eu não sou uma pessoa boa. E eu não mereço viver. E esse eu não mereço viver, aqui eu não mereço viver, porque eu não tenho valor. Porque eu só faço mal. Porque eu só estrago as coisas. Porque eu só prejudico as minhas amizades. Porque eu só destruo as minhas relações. Porque eu só faço as outras pessoas sofrerem. Porque tudo que eu faço é ruim. Porque tudo que eu faço é mal. Porque eu sou uma pessoa pecadora. Porque eu sou uma pessoa imoral. Porque eu não mereço o perdão de Deus. Porque eu não mereço nada de bom. E esse não mereço pode chegar em situações alarmantes. Pode chegar da pessoa pensar assim, eu não mereço a chuva. Porque a chuva refresca o clima. E eu não mereço. Sou uma pessoa que deveria estar no inferno. E Deus manda chuva. Eu não mereço essa chuva que cai na terra. Eu não mereço ter uma casa para morar. Eu não mereço ter uma família, ter comida, ter amigos. Porque eu sou uma pessoa horrível. Porque eu sou uma pessoa má. Eu sou imerecedora. Esse é um tipo de crença que, obviamente, é falso. E a gente pode perceber por que é falso. Primeiro, porque é uma crença geral. Ninguém é mau o tempo todo, em toda situação, e sobre qualquer circunstância, e sobre qualquer coisa. Ora, se você fosse uma pessoa de fato mau, você é o que? Um serial killer que mata pessoas todos os dias? Se é alguém um genocida, ou Hitler? Se você de fato é mau, você estaria preocupado sobre isso? Pense de fato. O que é uma pessoa má? Uma pessoa má é uma pessoa que se arrepende? Eu briguei com minha mãe, e eu estou sentindo culpada. Uma pessoa má se sente culpada, de fato? Uma pessoa má se preocupa com as ações que tomou? Será que se você fosse mau, você estaria preocupado com isso? Uma pessoa que é de fato má, uma pessoa que é de fato ruim, ela não seria uma pessoa que se arrepende. Ela não seria uma pessoa que se preocuparia com o outro. Ela não seria uma pessoa que ficaria culpada pelas coisas que faz. Portanto, só isso já mostra que você não é uma pessoa má. Você simplesmente é uma pessoa que pode ter tomado naquelas circunstâncias uma atitude que não foi a melhor. E talvez tudo bem, talvez era aquilo que você conseguiu fazer naquele momento. Então... Essa crença, ela é falsa porque ela é geral demais. Ninguém é mau o tempo todo. Ninguém é mau em todas as circunstâncias. Ao invés de pensar em termos de eu sou, pense cada situação por si mesma. A nessa situação, eu fiz uma coisa que não foi legal, que foi brigar com a minha mãe. Tudo bem, isso não define quem você é. Isso não define a sua essência. Isso foi uma circunstância. E se você está preocupado com isso, se você está pensando, nossa, eu não deveria ter agido assim, então isso mostra que você não tem uma essência má. Você não é uma pessoa horrível. Se você se sente um pecador, isso é engraçado, né? Porque no cristianismo, todos nós somos pecadores. O que diferencia no cristianismo uma pessoa que é um pecador no sentido de uma pessoa ruim, de uma pessoa que é um pecador no sentido bom? em que sentido tem diferença? Porque todo mundo é pecador. O que diferencia, então, o bom do mal? Talvez a diferença esteja em que algumas pessoas são, entre aspas, pecadoras, mas não se reconhecem como tal. Elas não se arrependem, elas não se responsabilizam, elas não buscam mudar. Enquanto outras pessoas são pecadoras, mas elas buscam melhorar. Elas se arrependem. Ora, se você está se sentindo mal por uma atitude errada que você tomou, se você está se sentindo arrependido, se você está preocupado com isso, então você não é mal. A pessoa que é realmente um pecador maléfico, não fica preocupando com seus pecados, se a gente for usar a linguagem religiosa. Mas fora da linguagem religiosa também. Ah, eu sou uma pessoa tóxica e abusiva. Não. Se você é uma pessoa tóxica e abusiva, você não é uma pessoa que se arrepende, que se preocupa com o outro, que se importa com o outro. O que pode ter acontecido é você ter tido alguns comportamentos ou atitudes que não foram legais. Pode até ser que alguns dos seus comportamentos tenham sido abusivos. Mas isso não quer dizer que isso te define como uma pessoa abusiva. Talvez algumas das suas atitudes em alguns momentos podem ter sido tóxicas. Mas isso não significa que você como essência, como pessoa é tóxica. Porque se você fosse uma pessoa que tem uma essência de fato tóxica e abusiva, nem se preocupando com o outro você estava. Nem se preocupando com suas ações você estava. Todos nós cometemos falhas, nós não somos perfeitos. Todos nós, hora ou outra, somos tóxicos e abusivos em algum contexto. Só que algumas pessoas são tóxicas e abusivas ou têm comportamentos, elas não é que elas são, elas têm comportamentos que são tóxicos e abusivos e não estão nem aí para isso. Enquanto outras pessoas, elas em alguns momentos têm comportamentos ou atitudes que podem ser tóxicas e abusivas, mas elas se importam, elas se preocupam, elas buscam melhorar, elas buscam reparar a falha, elas buscam se responsabilizar. O problema não é ter comportamentos tóxicos e abusivos, o problema é ter comportamentos tóxicos e abusivos e não se importar em se responsabilizar por eles e não se importar em reparar os efeitos negativos que podem ter acontecido e não se preocupar em melhorar, porque comportamentos tóxicos e abusivos todo mundo tem e isso não precisa te definir. O que te define é a sua preocupação com o outro. O que te define é a sua preocupação em querer melhorar. O que te define é a sua preocupação com o outro. Então, o primeiro ponto é esse, é perceber que essas crenças, elas são crenças universais, gerais, absolutas. Se você é uma essência definida de mal, de uma pessoa ruim, de uma pessoa perversa, fica como se fosse um cristal dentro de você. Uma coisa que não muda, uma coisa que é o tempo inteiro, uma coisa que é em todas as situações. Agora, se você entende que, na verdade, você é uma pessoa que, às vezes, tem comportamentos que não foram os melhores, então o problema não é você. A questão é tentar melhorar, tentar reparar os efeitos negativos desses comportamentos, tentar buscar formas de lidar com isso melhor. E só de você estar preocupado com isso, já mostra que, de fato, você não é uma pessoa má, porque você é uma pessoa normal, uma pessoa que se importa, uma pessoa que se preocupa, você é uma pessoa como qualquer outra. Por isso, também, quando a gente pensa as crenças centrais, a gente entende que a crença saudável não é o oposto. Por exemplo, a crença saudável que a gente tem o contrário, por exemplo, a gente já viu, tem crenças de desamparo, crença de desamor e crença de desvalor. Uma crença de desamparo é, tipo assim, eu não sou capaz. Qual que é a crença saudável? É o contrário? Não. Qual que é o contrário de eu não sou capaz? Eu sou capaz de tudo. Ninguém é capaz de tudo. A crença saudável, na verdade, é, às vezes, eu consigo, às vezes, não. Para algumas coisas, eu consigo, para outras coisas, não. Qual que é o saudável? Por exemplo, da crença de desamor que é, ninguém me ama. É, todo mundo me ama ou todo mundo tem que me amar? Não. Mas é assim, às vezes eu sou amado, às vezes não e está tudo bem porque ninguém precisa ser amado o tempo todo por todo mundo. Então, qual que é a crença saudável em relação ao desvalor? É, eu sou a melhor pessoa do mundo? Eu nunca erro? Eu sou perfeito? Eu nunca peco? Não. O que é o saudável? Às vezes eu erro, às vezes eu falho, mas às vezes eu também acerto. E, inclusive, eu acerto quando eu me preocupo com o erro que eu cometi. Inclusive, eu acerto quando eu me arrependo. Inclusive, eu acerto quando eu busco melhorar. Só de você ter uma preocupação com isso, já mostra que você não é a pessoa que é mal o tempo todo. Você é a pessoa que às vezes acerta e às vezes erra. E isso que é o saudável. Ser saudável, nesse sentido, não é ser a pessoa que acerta sempre, não é ser perfeito, não é errar nunca, porque isso seria negar a condição humana. Nós não somos seres perfeitos. Nós somos seres que aprendem com as nossas falhas. As falhas, inclusive, são partes importantes da nossa vida. Porque é através das falhas que nós aprendemos a melhorar. É através das falhas que a gente aprende a lidar com certas situações. Portanto, se a gente não errasse nunca, se a gente não falhasse nunca, nós não seríamos humanos. Portanto, errar, falhar, ter às vezes comportamentos tóxicos, ter às vezes comportamentos abusivos, se descontrolar, xingar alguém, ficar com raiva, pecar, às vezes, ter uma recaída numa coisa que você estava tentando parar de praticar, tudo isso é humano. A questão é que você é uma pessoa que além de ter essas falhas ou esses equívocos ou não ter a melhor atitude em certos momentos, você também é uma pessoa que se importa em aprender com as falhas, em melhorar, em se responsabilizar. Isso é ser humano. Ser humano não é ser perfeito. E, portanto, é importante nunca deixar que suas ações te definam. Você não é definido pelos seus comportamentos. Você não é definido pelas suas ações. Ah, mas eu magoei alguém. E quem nunca magoa alguém? Ah, mas eu caí em pecado. E quem nunca peca? Será que não é parte importante da vivência humana essas experiências? O que você deveria estar preocupado é que bom que eu consigo perceber minhas falhas. Que bom que eu me preocupo em melhorar. Mas, na verdade, e isso é bem provável que seja o caso, pode ser que muitas das coisas que a gente considera como falha, pecados e erros não sejam, de fato, falhas, pecados e erros. Talvez nós estejamos nos cobrando mais do que deveríamos. Talvez estamos exigindo mais de nós do que de fato aquilo que a gente dá conta. Pode ser que quando você ficou com raiva e brigou com sua mãe, você fez aquilo que você conseguia naquele momento. Era o que você dava conta naquele momento. portanto, não seja tão duro com você mesmo. E, claro, se esse sentimento de que eu sou uma pessoa horrível, de que eu mereço o inferno, de que Deus não vai me perdoar, de que eu sou uma pessoa má, de que eu sempre destruo tudo, de que eu sempre prejudico tudo, essas crenças, elas são falsas. Mas pode ser que seja difícil perceber que elas são falsas. E pode ser que ela esteja te causando muito sofrimento. e esse é um caso, então, que é importante que se procure uma terapia profissional. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais.